Uma árvore grande na calçada virou esconderijo pra bandido. Onde é que é isso, Camila? Oi, Loares, aqui no setor Garavelo Parque, em Aparecida de Goiânia. A gente tá aqui, ó, perto do Anel Viário. Essa é a avenida, né, bastante movimentada aí, com trânsito pesado. E aí essa árvore fica aqui, ó, na esquina do Anel Viário, com a rua 42E, aqui no setor Garavelo Parque. Aqui é um pé de manga, o Loares, que tem gerado problemas pros moradores. A Ana Paula foi quem chamou a nossa equipe de reportagem aqui. Ana Paula, esconderijo pra bandido tem se tornado, né? Aqui o pé dela aqui, os galhos são baixinhos, dá pra uma pessoa ficar escondida aqui? Boa tarde pra você. Boa tarde, dá pra ficar escondida aqui. Aí a gente, como a gente, é... Aqui meu marido tem que chegar de noite, chega tarde, né? E muita gente no ponto de ônibus. Não fica gente no ponto de ônibus, fica ali, medo de bandido. Já foi assaltado muita gente aqui. Levou o celular da menina. Aí tem a bacharia aqui, tem que fechar, porque a gente fica com medo aqui. Porque até de dia pode esconder bandido aqui. Porque tá muito tampada a árvore aqui, ó. Os galhos já estão baixos. Já estão bem baixos, já. Agora, além dessa questão da segurança, o Loares, eles reclamam também por quê? Muitos caminhões pesados que utilizam aqui o anel viária aqui em Aparecida vão fazer a conversão aqui pra direita pra pegar a 42E e acabam tendo que subir na calçada ali do outro lado, ou seja, invadir a pista contrária. Porque os galhos, como eles já estão muito grandes e invadindo uma parte da pista aqui da 42E, acabam encostando, quebrando retrovisores, né? Vocês já, inclusive, presenciaram esse tipo de situação. Sim, o caminhão teve que subir na calçada, bitrem, subiu na calçada pra parar. Nós teve que parar o trânsito pra ele descer. Não teve jeito de passar. Tanto que é muito baixo, porque os caminhões que vêm daqui, é muito pesado, é caminhão alto, né? Não teve jeito de passar, né? Ele, meu pai e meu filho, teve que parar aqui pra ele descer. É uma situação constante. Isso todo dia vocês veem esse tipo de situação? Todo dia, todo dia. E é perigoso, a gente tá com medo aqui, ó. Porque já aconteceu aqui da menina ter sido assaltada aqui no ponto de ônibus. Aí não sabe de onde o bandido saiu, né? Mas provavelmente deve ter escondido de trás dessa árvore. Ou seja, duas situações complicadas aqui pra esses moradores. Vocês buscaram alternativas pra resolver o problema, né? O que é que vocês já fizeram e já tentaram fazer pra alguém vir rodar essa... Eu já mandei no WhatsApp da AMA. Aí, mas só que o nome dele é a resposta. Já mandei no WhatsApp, mandei as fotos da árvore, tudo dia, mas eu até desisti. Aí eu nem mandei mais. E há quanto tempo que vocês estão sofrendo com esse tipo de situação? Ah, já tem muito tempo, né? Ah, já tem muito tempo, né? Não, tem uns dois anos, uns dez anos já. Porque essa árvore aqui tá grande demais. Muito perigoso já. Porque a gente recorre risco. E tem muitos alunos, tem escola do lado de lá, escola do lado de cá. Aí tem aluno que atravessa aqui. Aí fica o marginal, pode estar escondido aqui e pegar os alunos. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, Ana Paula. A AMA enviou uma nota resposta pra gente, Oloares, dizendo o seguinte, que pra que uma equipe venha aqui, primeiro, pra fazer uma avaliação dessa árvore, inclusive pra saber se ela tá doente, esses moradores precisam ir até a sede da AMA ou atende fácil, né? Que fica aí em alguns lápis e até no Paço Municipal, pra fazer esse requerimento presencialmente. A Ana Paula acabou de me dizer que ela nunca foi até uma sede presencial, inclusive é muito complicado pra ela ir em horário comercial, porque ela trabalha. Então, a AMA enviou uma nota pra gente, informando que é necessário que o morador que tem interesse em fazer a poda ou a retirada completa da árvore, que vá até uma unidade presencialmente pra fazer esse requerimento e que tem que pagar, viu? Não é de graça, não. Aí a equipe vem até aqui, faz a avaliação da árvore e aí vê o que pode fazer nessa situação, se é só a poda ou a retirada completa dessa árvore, Oloares. É um absurdo essa exigência da AMA, né? Tem que pagar pra ir lá fazer vistoria de uma árvore que tá trazendo problemas para a comunidade. É um absurdo.